O confronto patobranquense foi válido pela segunda rodada do Paranaense de vôlei. A associação Pato Vôlei encarou o vôleibol entre amigos de Pato Branco, o VAPB. O duelo no Dolivar Lavarda durou 5 sets. No primeiro, 25 a 23 para o Pato Vôlei. Mas veio a virada no segundo e terceiro sets por 25 a 20 para o VAPB. No quarto set, reação do Pato Vôlei e vitória por 25 a 22. A partida foi para o tie-break e o Pato Vôlei aproveitou, fechando em 15 a 10 e 3 sets a 2 na partida. Os dois times seguem na competição, que reúne 14 equipes no vôleibol paranaense.